Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão do Santander com o TACLESS por aproximação. É isso mesmo, o Santander agora está emitindo cartões com a tecnologia com o TACLESS por aproximação e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Gente, o Santander anunciou que os seus cartões a partir de agora serão emitidos com a tecnologia TACLESS por aproximação sendo a bandeira mais forte dentro do banco é a Mastercard No entanto, alguns clientes têm o cartão Visa estes também serão emitidos com a versão TACLESS por aproximação O que é isso, Leandro? É uma versão onde o cartão vem com essa tecnologia dá para vocês verem, por aproximação já empatando com os outros bancos que já estão na frente do Santander o Santander há muito, muito tempo O Santander demorou para lançar essa tecnologia porém o Santander usa muito nas suas redes sociais na própria plataforma do banco os cartões que são por aproximação mas com outra tecnologia no entanto, o Santander usa muito as pulseiras por aproximação ele usa, no caso, o adesivo o adesivo que você também pode colocar no aplicativo celular lembrando que no site do Santander hoje dia 28 de 11 de 2019 esse adesivo está saindo de graça você vai lá no aplicativo Way pede esse adesivo ele vem de graça e você cola atrás do seu celular caso você queira e usa como tecnologia por aproximação também para aqueles clientes que não tem o cartão com essa versão e essa versão nova do Santander com a tecnologia TACLESS será apenas para os clientes novos os clientes antigos quando vai vencendo a validade do cartão vem recebendo com essa nova tecnologia lembrando que as regras para o novo cartão TACLESS do Santander será também para não correntistas e correntistas do banco então os dois tanto não correntista quanto correntista receberão esse cartão na versão TACLESS por aproximação tá bom? gente, quis trazer essa nota para vocês ficarem cientes e também aproveitar aí que esse adesivo está de graça no aplicativo Way do Santander na hora que você entrar pode começar a ser cobrado no entanto faz 3 dias que está de graça dentro do aplicativo do Santander o Way o adesivo que você coloca atrás do seu celular tá vendo? e você paga por aproximação como o meu aqui no meu celular tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no quadro as rapidinhas do Alta Renda até o próximo vídeo fique com Deus